Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo mesclado delicioso, super facinho, e olha, eu amo esse tipo de bolo, que não tem cobertura, não tem recheio, pra esses dias frios pegar uma fatia dessa e comer tomando um cafezinho, um chocolate quente, é muito gostoso. Então faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você também vai curtir, também vai aproveitar esse bolo nesses dias frios que tem feito aqui, que eu adoro inclusive. Mas vamos começar a nossa receita colocando em um recipiente, dois ovos, meia xícara de óleo, uma e meia xícara de açúcar. Agora bate bem até que a mistura fique mais clara e cremosa. Em seguida junta uma xícara de leite, meia colher de chá de essência de baunilha, mistura mais um pouco, e passando por uma peneira, vamos colocar duas e meia xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. Coloca também 100 gramas de gotas de chocolate meio amargo, as gotas de chocolate é uma parte opcional da receita, mas é claro que se você colocar vai ficar bem gostoso. Mas tem uma outra coisa importante que você não pode esquecer, não pode deixar de fazer, e é deixar seu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito, e eu sei que às vezes vocês esquecem aí no meio do vídeo, então por favor já clica no gostei aqui embaixo, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos misturar mais um pouco. E agora eu vou dividir essa massa em duas partes iguais. E só em uma delas eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de chocolate em pó, e mistura mais um pouco até ficar homogêneo. Agora vamos transferir a massa branca para uma forma untada e enfarinhada. Essa forma que eu usei aqui é aquelas de bolo inglês, tem 20 por 30 centímetros, mas eu não coloquei toda a massa nela porque eu achei que ia ficar muito cheia, por isso eu fiz alguns cupcakes separados, só para não encher muito a forma. Mas é claro que você não precisa fazer numa forma de bolo inglês, pode fazer em forma redonda, forma quadrada, pode fazer em forma com furo central, a que você tiver aí na sua casa. Por cima da massa branca vai a nossa massa de chocolate. Vou dar uma misturadinha superficial, só para deixar as duas bem mescladas. E colocar mais algumas gotas de chocolate por cima. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 30 a 40 minutos, ou até que espetando o seu bolo com palito ele saia limpo. Depois de pronto, deixo o bolo esfriar completamente antes de desenformar. Aproveita para assistir esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima receita.